Nós havemos de nos ver os dois A eternidade para nós Quem sabe um jantar Se quiseres pode ser hoje Tem de acontecer Porque tem de ser E o que tem de ser Tem muita força E sei que vai ser Porque tem de ser Se é para acontecer Pois que seja agora Nós havemos ambos De encontrar Um destino qualquer Ou um banquinho bom Para sentar Vai ser tão bonito Descobrir Que no futuro só Quem decide a vontade Tem de acontecer Porque tem de ser E o que tem de ser Tem muita força E sei que vai ser Porque tem de ser Se é para acontecer Se é para acontecer Pois que seja agora Tem de acontecer Porque tem de ser E o que tem de ser Tem muita força E sei que vai ser Porque tem de ser Se é para acontecer Pois que seja agora Que seja agora Que seja agora Se é para acontecer Pois que seja agora Se é para acontecer Pois que seja agora Se é para acontecer Pois que seja agora Se é para acontecer Se é para acontecer Pois que seja agora Se é para acontecer Pois que seja agora Que seja agora, que seja a hora Se é pra acontecer, pois que seja agora